Bom pessoal, mais um vídeo aí. Então, vi antes de trouxer uma TV aqui, uma TV LG, ela veio de oficina, tá? Ela pediu orçamento, foi levado na oficina. Aí, foi que abri e dá uma olhada, não sei onde é que tá, que veio de oficina. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês aí, que se houver qualquer problema, eu tenho que comprovar aqui, pra vocês verem como é que tá aqui. Eu vou mostrar de perto. Então, o cara devolveu a televisão pro cliente, ó. Faltando, faltando todos os barramentos de LED. Faltando os barramentos de LED. Colocou os negócios, tudo mal colocado. Montou só mais ou menos e entregou pro cliente. Então, tá faltando tudo. Faltando os barramentos dos LED aí, ó. Agora, vai ter que ver aqui qual é o barramento que vai aqui, né? Tem que olhar aí, né? O esquema aí pra ver. Aí, tá todo, tá todo detonado, tá vendo? É. Cortou todos os papel, ó. Então, é... Aqui, aqui, era tudo assim, tá vendo? Os buraquinhos redondinhos. Ele detonou tudo aqui, cortou tudo aqui, aqui. Aí, é... Aqui, ó. O... Tá tudo arranhado aqui, ó. As peças. Ó. Sujo, tudo mal, mal. Montou isso tudo de qualquer jeito aqui pra entregar pro cliente. Parece que até, parece que até a tela não é a mesma daqui. Já tava desencaixado os flats. Aí, tá a flat... Tá aí a tela aí, ó. A tela, a tela, tá tudo desencaixada. Então, eu vou fazendo um vídeo aqui, pra depois, se o cliente duvidar, eu mostro pra ele. É... É antiético, né? Você... Você pegar e... É... Falar de outro colega, de outro colega, de profissão, né? Mas os caras faz um negócio que não pode, né? Tá vendo? Pra devolver, pelo menos, com os LEDs no lugar. Devolveu tudo faltando, tudo... E eu vou ver o que que eu faço com essa TV aqui. Então, pessoal... Essa aqui... Tava faltando todas... Tava faltando todos os barramentos, né? Então, eu... Uma mulher quer que recupera... Ela não quer trocar, ela quer recuperar. Então, eu pronto. Eu tinha um pouco de barramento aqui, ó. Aí, eu coloquei um pouco de esbarramento aqui, né? E... Eu tive de amendar umas placas aqui, pra poder dar o tamanho exato. Então, eu... Essa parte aqui, tá pronta, ó. Ainda tem que ver como é que tá funcionando a parte da tela, né? Agora, eu vou fazer uns testes nela aqui, pra ver que nem que ela tá. Agora, gente, eu vou... Usar a HBA aqui, pra fazer o teste. Pra ver se tá tudo funcionando. O difícil aqui é fazer tudo na mão só. Bom, vocês tão vendo aí que funcionou, né? Funcionou todos iguais. Todos... Todos os LED brilhando, tudo da mesma forma, tudo igualzinho. Então, tá pronto. Essa parte, então, tá pronta. Não, pessoal, não vai, não vai aqui, não. Eu... Meio aqui os LED. Pra fazer... A voz LED tá tudo funcionando. Tá tudo acesa. Tá bom. Abertar. Os LED tá acesos. Vou ver a roupa. Desligar. Desligar. Tá. Os LED agora tá funcionando. Tudo certinho. Mas, porém, ó. Não tem nada na tela. Então, isso aqui... Ela não tem som. Ela não tem som. Então, agora o problema pode ser placa. Ou pode ser a tela também, né? Ela deveria aparecer pelo menos som. Ela já tá com antena, tá tudo aí. Mas não pega nada. Então, eu vou... Vou falar com o cliente. Essa TV tá bem detonada, né? Não sei o que eu vou fazer com isso aqui. E agora... Eu não tenho uma placa dessa pra testar aqui. Olha aí. Eu vou conversar com o cliente e ver o que ele faz aqui. Eu tenho uma outra LG aqui. Eu comprei. Eu tenho essa LG aqui, ó. Essa aqui eu comprei, ó. Essa aqui tá, ó. Essa tá tudo ok. Só a tela que tá ruim. De repente... De repente, a tela dessa aqui dá certo lá e fica... Fica um serviço melhor, né? Tá bem mexido, as três, ó. Então, pessoal. Bebe aí, que eu já trouxe pra mim aí. Bebe aí de outra piscina. A mão tá muito mexida, né? Tá faltando barramento de LED, tudo. Eu até montei aqui. Montei um barramento aqui pra ela aqui. Pra ver se ela... Pra ficar mais no jeito pra ela. Mas não tem jeito. Além do barramento, ela tem mais problemas. Pode ser a tela ou a placa aqui. Tá ruim. Então, eu vou... Vou ver com ela o que eu faço aqui. Então, quer dizer, foi uma... Uma perda de tempo, né? PDG aqui pra ver se eu... Ficava mais no jeito pra arrumar a televisão pra ela ficar mais... Mais barato possível, mas... Ela vai ter que gastar mesmo. Vai ter que trocar a placa aqui. Vai ter que... Talvez... Talvez essa tela esteja ruim também. Então, não dá pra ver pra saber como é que tá a tela. Então, pessoal. Vocês querem acompanhar o vídeo aí, né? Obrigado pela presença aí. E esses aí são os... São os pepinos da vida, né? Você sempre vai ter algum problema assim desse tipo. Aí, você perde um tempo danado pra o negócio funcionar. Aí, você vai ver, tem mais... Mais mil problemas. Então, como você teria que ver de oficina... De repente, o cara tirou as placas aí que estavam boas. Colocou a placa ruim aqui. Essa tela. Pode ter colocado uma tela ruim aqui. A gente não sabe, né? Eu vou ver com o cliente o que eu faço com ele aqui. Então, um abraço pra todo mundo aí. Obrigado pela presença aí. Por ter assistido o vídeo aí. E vamos nessa. Bye, bye pra vocês.